Ok, faixa mob direto aqui de Barcelona, eu estou com o Ante da Nokia, ele vai mostrar pra gente o Lumia 520 Olá Ante! Olá, me desculpe por não saber uma palavra de português, mas eu vou tentar Ok, sem problema! Então, sim, o maior membro da família é o Nokia Lumia 520 2 horas de idade aqui em Barcelona, então deixa eu mostrar rapidamente o que o dispositivo é sobre Então, como todos os produtos do Lumia, ele funciona no Windows Phone 8 Ele tem todos os produtos que o Windows Phone 8 traz, mais todos os produtos que o Nokia traz para o Windows Phone 8 Então, os produtos para o fotógrafo, ele tem aqui maps, aqui drive, aqui transito, então todos os produtos aqui E, basicamente, todos os produtos que o Lumia device tem para oferecer Esse particular câmera, se começarmos na frente, ele tem uma 5 megapíxel câmera Brilhante imagens e, como eu disse, todos os produtos que funcionam aqui, como eles fazem no 920 Então, você pode fazer os divertidos cinemagraphos, remove as pessoas da gravação com a smartphone e tudo isso Então, tudo funciona! Ele tem uma camada removível, então se o Black não é sua coisa, você pode ir para o Yellow ou para o Red ou para o Cyan Então, ele vem em muitas cores, mas a coisa é que o cover é removível para o seu mood ou para as suas preferências Para o seu mood ou para as suas próprias preferências Hardware-wise, ele tem um 1 GHz dual-core Snapdragon S4 Então, muito como o D720, que nós anunciamos hoje, ele tem o mesmo processo Muito, muito rápido, hardware encryption, hardware acceleration e tudo isso E, como tem a memória? A memória para o interno é 8 GB e também tem um SD slot, então você pode expandir a memória Então, você pode expandir a memória até 64 MB Exatamente, então 64 MB se a memória não é sua coisa Então, muita memória E, claro, ele tem a SkyDrive, então você tem 7 GB de friação Se você quiser usar cloud de friação também Ok E a tela de friação também, 4 GB de friação E, como você pode ver, as cores são muito, muito vibrantes Então, como em todos os produtos de Nokia Lumia Você vê isso de todos os lados As cores são muito rápidas E, especialmente para alguém que vem de Finlandia, onde você usa 3 ou 4 meses A year Esse aqui funciona com roupas, sem roupas Sem roupas, sem roupas Sem roupas, sem roupas Sem roupas, com um pen E é super durável Então, você não quer que a memória para a memória para a memória Quando você achou ela Então, tudo está com uma boa R$139, sem taxas, euro preço Então, é muito, muito recomendável Ok, perfeito Obrigado Obrigado Obrigado